Olha gente, durante a visita em São Mateus, o governador Renato Casagrande anunciou que vai fazer obras de macro-drenagem em Guriri. O balneário foi bastante prejudicado pela chuva na semana passada, até um ônibus ficou preso no alagamento e os passageiros tiveram que sair pela janela do coletivo. Casagrande também afirmou que vai construir uma contenção na ladeira do Besouro, onde uma barreira cedeu. Alguns imóveis que corriam risco de desabar na localidade foram demolidos. O Conselho Regional de Engenharia do Estado sugeriu que o governo Capixaba declare calamidade pública em São Mateus e regiões próximas, em caráter de urgência.